Falando em bola na rede, o fim de semana teve bola na rede na Orla do Maldiério Rincão, na quarta rodada do Campeonato Regional de Futebol de Areia, o nosso tradicional praião. Vamos aos gols. Na abertura da rodada, a construtora Maciroli empatou com o Leeds em 1x1 e assegurou a liderança do campeonato. Jackson marcou para o líder da competição. E Maurício fez para o time adversário. No segundo jogo da manhã, o São José manteve a invencibilidade no campeonato ao vencer os dibradores Ângel pré-moldados por 2x0. Maicon Ermo fez o primeiro. E Guilherme fechou o placar. Outros dois jogos completaram a rodada. O Praia conquistou a terceira vitória consecutiva na competição, vencendo o Ajax Olivo S.A. por 2x1. E o Brasil Pedreiras conquistou a primeira vitória com a maior goleada dessa edição do Praia. A equipe de Balder e Rincão venceu o Rui Barbosa por 5x1 na manhã desse domingo.